também. Mas bom, nós não podemos, pessoal de casa pode, então vamos para a primeira pessoa a ser sorteada aqui nesta segunda-feira. Participações através do Facebook Cultura TVC ou JP News MS, Cláudio... Cláudio Marques. Marques, é isso? Isso. Cláudio Marques, qual que é a senha do Cláudio Marques, meu diretor? 12.05. 12.05. 12.05, será? Vamos lá. 12.05. Isso aqui é? Um... Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Um. Dois. Zero. Cinco. Atenção, Cláudio. Não. É. Não foi dessa vez. Continua tentando, hein? Próxima senha, próximo nome. Aline Arcanjo. Aline Arcanjo. Qual que é a senha da Aline? 1313. 1313. Uou! Será? Será? Canal 13, canal 13, será? Ah, mas será que a Aline descobriu, hein? Será que a Aline vai levar 300? Trezentinha agora. 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 300 reais. Medi 45 já. Uma notinha atrás da outra. Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Atenção. 1, 3, 1, 3. É agora. É agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Não é 1313. Anota aí. Vai anotando as senhas que não são. Pois é. Eu já falei pra vocês anotando, porque olha, as chances vão aumentando. Hoje a gente já teve um palpite que foi gasto à toa, né? É. Comecei com a letra 7. Com o número 7. Última senha de hoje, meu diretor. Gelinda Tosta. Dona Gelinda. Saudades da senhora. Qual que é a senha dela? A senha da Gelinda. 10, 09. 10, 09. 10, 09. Será? Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Atenção, dona Gelinda. 1, 0, 09. Opa, quase. 1, 0, 09. Não foi dessa vez, Fernando. Também não foi. Produção, coloca mais 20, porque amanhã, amanhã, de amanhã não passa. 320. De amanhã não passa. E ó, vou te falar uma coisa. Se sexta-feira, se até sexta-feira não abrir, a gente conta mais outra senha. Sério? É, ué. A gente não pode pular para sexta, não? Amanhã não é sexta-feira? Amanhã não é sexta-feira? Se até sexta-feira não sair, sexta-feira, sexta-feira, a gente coloca... Coloca mais uma senha, o segundo dígito, que é o seguinte, a gente não quer guardar... A gente não guarda nem segredo. Vamos guardar dinheiro. Pra quê? Pra quê? Né? Exatamente. E olha, Fernando, lembrando que essas participações de colocar a senha também pode ser feita lá nas lojas Mariano, né? Você pode comprar nas lojas Mariano, lá tem um cupomzinho que você vai ganhar. Coloca seu nome com a letra bonitinha, pra Mari Verdante ligar, entender o seu nominho, o seu número de telefone. Coloca aí quatro dígitos, lembrando que o primeiro já foi revelado, é o número um. Então passe nas lojas Mariano nessa semana, hoje. Se você já passou hoje de manhã, ótimo, você já está concorrendo. Sexta-feira, a equipe das lojas Mariano estará aqui, o Luiz estará aqui, quem sabe, né? Se a gente não conseguir abrir até sexta-feira, quem sabe? Mais um dígito, é ou não é? Mais um dígito. Mari, ponto final é mais um TVC, agora a gente fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por você deixar a gente fazer parte da sua vida. A gente se encontra amanhã. Um abraço, um beijo e até amanhã. Tchau.